Chegar em casa e encontrar tudo revirado. Sinal que ladrões passaram por aqui. Wilson teve um prejuízo de 27 mil reais ao ter a casa no bairro Nações, em Divinópolis, invadida por bandidos. Um carro, uma TV, capacete e máquina fotográfica foram furtados. Nenhum alarme e a cerca elétrica foram empecilhos para a ação dos criminosos. Falando da minha residência, disparou por volta de 11h50 da manhã. Tocou no meu celular, eu achei que poderia ser um alarme falso e não vi no local no momento. Disparou novamente. Quando eu resolvi vir na residência, quando eu cheguei, na rua mesmo, já avistei o portão já arrombado. Liguei para o 190, conversei com o atendente, informando o que tinha ocorrido. Ele disse para me dar uma viatura para vir ao local e eu adentrei dentro da residência. Já avistei o móvel revirado, dei falta do meu veículo. E esperei a viatura chegar para fazer um patrulhamento, a ver se localizava pelo menos o veículo na região. Depois do furto, o morador decidiu reforçar a segurança e colocou com certina. Agora a gente tem que ficar dentro de casa, com medo de sair para trabalhar, sair para se divertir e chegar se a casa está arrombada novamente. A casa do Wilson faz divisa como a área de preservação permanente, mas ele também tem muitos vizinhos. O bairro Nações faz parte da rede de vizinhos protegidos, mas segundo o Wilson, não é tão atuante. Situação bem diferente no bairro Santa Marta. A rede funciona há quatro anos. Os moradores se reúnem para traçar novas medidas. Aqui, aquela máxima que a união faz à força é colocada em prática diariamente. Já houve aqui furtos à residência, onde o apito foi uma forma de a gente se comunicar, o vizinho com o outro, e dizer que tem alguma coisa de errada no bairro. O apito, o WhatsApp. De acordo com a Polícia Militar, os crimes tendem a diminuir nos locais onde existe a rede com participação efetiva dos moradores. A comunidade, o morador passa a adotar medidas autoprotetivas, que têm surtido resultados bastante favoráveis dentro da comunidade. A rede de vizinhos no bairro L.P. Pereira funciona há um ano. Nas casas, a placa deve ficar à vista. E nas mãos dos moradores, o guia de como usar o apito, aliado em caso de crimes. Se alguém apitar, é hora dos vizinhos ficarem atentos e chamarem a polícia. Trouxe muitas melhorias para o bairro, aumentou o contato entre os vizinhos, a participação, a preocupação pela segurança do bairro, e aumentou o contato com a Polícia Militar, que foi muito importante, tem sido muito importante, na verdade. Esse trabalho unificado com a comunidade, perto, uma polícia de aproximação da comunidade, os resultados sempre são resultados bastante positivos para todos nós.